O Palmeiras perdeu a chance de encostar nos líderes nesta rodada e apenas empatou contra o Fluminense, no Allianz Parque. O time até começou bem o jogo, poderia ter feito mais de um gol, mas cometeu um vacilo defensivo e os cariocas aproveitaram para empatar com o Cano. Assim, o Verdão ficou apenas com 5 pontos em 15 disputados até aqui. A torcida não perdoou a falha do lateral esquerdo Jorge, no começo da jogada do gol do Fluminense, e criticou bastante o atleta nas redes sociais. O defensor nunca caiu nas graças da torcida desde que chegou, e especula-se que ele ganha um dos maiores salários no elenco. Assim, a pressão é ainda maior, já que o atleta chegou em 13 para substituir Matias Vinha. O comentarista e ídolo palmeirense, veloso, também questionou Jorge no lance com declarações que estão repercutindo bastante na web. O ex-goleiro entendeu que o atleta se arrependeu quando deu o carrinho e optou por não ter feito a falta, mas o lance era realmente para ser parado já que era um ataque muito promissor do Fluminense. Como o Palmeiras recupera muito rápido a bola, vai gerando desgastes. Então aconteceram esses vários contra-ataques, e em um deles saiu o gol, mas também uma falha do Jorge. Ele tinha que decidir ali, deu o carrinho e desistiu no meio do caminho. Se arrependeu com medo de fazer a falta. Mas ali, ele tinha que correr o risco. Era uma jogada que resultou no gol, então ele tinha que ser decisivo. Falhou ao recolher a perna e aligerou o gol do Fluminense, disse o comentarista da TV Bandeirantes. O próximo compromisso palmeirense será contra Juazeirense, nesta quarta-feira, 11, pela Copa do Brasil. Como venceu o jogo de ida por 2x1 em casa, o Verdão se classifica com qualquer empate. É provável que a Bell poupe alguns jogadores para este gol.